Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 Sim, saiu uma atualização nova, como vocês podem ver eu já estou na parte aqui Navegação por voz, é só você clicar em configurações e você vai vir em áudio, em som Então aqui vai estar desativado quando você entrar no Euro Truck, então você tem que ativar, selecionar o áudio Não tem em português, você pode ver que tem em alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polonês, turco Isso aqui deve ser chinês, tá ligado? Eu escolhi o espanhol Roberto, dá para você previsualizar Hora de conduzir Hora de conduzir Então isso aqui vai ser interessante, alerta de velocidade Eu posso botar a voz, ó, se eu quiser, ó Precaução, por favor, tenha em conta a velocidade Precaução, por favor, tenha pouca velocidade É uma parada assim que ele fala Ou por som que ele vai apitar, tá ligado? Quando eu tiver Vamos deixar tudo ativado, né? Tudo por voz Que eu vou fazer uma coisa diferente hoje Então, só isso aqui mesmo Vamos voltar lá, para dirigir Já estou com o meu caminhão aqui É o seguinte, o que eu tenho em mente aqui? A gente vai fazer uma viagem sem o mapa, cara Sem o mapa Sem o mapinha Teve bastante atualizações também Teve bastante Uma delas que eles botaram mais ruas Se eu não me engano Naquele mapa Viva la France Teve bastante atualização A atualização foi mais de 1GB 1GB e 700 Então Teve bastante coisa Eu poderia estar jogando online, né? Eu estou ligado que tem como jogar online Mas eu não vou jogar, mano Deixa eu fazer o seguinte Esse sinal aqui abrir Esse caminhão aqui é bonito, hein, mano Olha o tamanho desse caminhão, cara Eu não tenho muita DLC, né? Ainda mais de mapa Mas olha isso aqui, velho Dependendo do público que assistir isso aqui Tem um mapa BR Tem um mapa BR top Que eu já vi vídeos na internet Eu posso trazer vídeos dele aqui, cara Aquele mapa BR eu gostei demais Eu não sei se esse aqui eu traria Tipo, todo Um vídeo por semana Três vídeos por semana No Euro Truck Mas, tipo O mapa BR dá pra trazer Porque tem bastante cidade E é muito bem feito, cara Gostei bastante Eu joguei uma vez já E eu gostei bastante E até gravei, se eu não me engano Já gravei sim Eu vou lembrar Já gravei algumas cidadezinhas Tranquilo? A cidadezinha Preca oceano Por favor, tenha em conta a velocidade Oh, agora ele falou, hein? Está vendo aí? Antes não tinha isso, não Por favor, né? Vinha vendo a velocidade? Tranquilo, irmão Tranquilo Eu só vou pegar a carga aqui E já vou desativar o GPS Calma aí Esse nozinho ficou verde Tranquilo, calma Vou virar para a direita Tranquilo, tranquilo Eu não sei pra qual local ainda vai ser a carga Eu vou pegar essa carga Eu vou pegar essa carga aqui Da esquerda mesmo Esse save que eu tenho Ele é um... É um savezinho Tá ligado? Aquele savezinho Que todo mundo... Tá ligado? Eu não vou falar, né, mano? Mas vocês estão ligados Então, mas eu tinha um antes Que ele estava level 30 Praticamente E ele... Eu estava com muitas, muitas, muitas horas de jogado já de aerotrunk Só que eu perdi o save Aí quebra, né, mano? Contratos externos Frete de mercado Vamos pegar uns fretezinhos aqui Tem uns frete novo também Se eu não me engano Tem uns frete novo Dá pra gente fazer essa viagem Não, eu quero uma curtinha, mano Não quero tão longe, não Dá pra pegar esse aqui, ó De Frankfurt para Duisburgo Ou para Dusseldorf Dusseldorf está dando uma graninha a mais, né? Vou pegar o Dusseldorf aqui Tranquilamente Vamos ali pegar nossa carga Tá aí a segunda carguinha Eu acho fácil pegar isso aqui, mano Tá vendo, ó? Eu olho ali o retrovisorzinho À esquerda Vamos lá devagarzinho Ó, sem, sem, né? Sem olhar de terceira pessoa, irmão Que senão fica fácil Opa O frio desse caminhozinho Tudo preparado? Vamonos Tudo preparado? Vamos, mas eu vou tirar Cadê? Como é que tira mesmo? Para, 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 para F3, 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 pronto Tirei Sem GPS, será que a gente consegue? Vamos ver, hein, mano Ah, mas que merda O caminhão tem, cara Tá, mas eu não vou olhar Pro negócio do caminhão Vocês também não olham, não, mano Ó, que vacilo O caminhão tem, velho Calma aí, tio João Gira lá direita Então a gente já tá certo já Cara, ali quase que fez o bater Esté preparado para girar a la derecha Olha só, mano Que massa, velho Só por condução de voz agora Gira a la derecha Aí, ó Caramba, quero ver PR fazendo essas vozes aqui Opa, foi mal Não olhei pro lado, não Culpa minha, culpa minha Esté preparado para girar a la esquerda Gira a la esquerda Tranquilo O sinal tá vermelho, né, irmão Não tem como tirar pra esquerda ainda, não Ó, essa paradinha ficou massa, hein, cara Era algo que já tava demorando Pro o aerotero colocar, né, mano Um comando por voz, cara Vira de lá à esquerda Tomara que não esteja falando merda Mas eu acho que antes não tinha isso aqui, não, né, mano Eu vi na nota de atualização Que eles colocaram isso agora, velho Eu posso ter aperfeiçoado agora A rotatória vai pela terceira saída Tranquilo, essa aqui é a primeira saída Aquela ali é a segunda Então nós vamos pela terceira Então deixa eu virar aqui Opa, irmão, calma aí, irmão Salga agora Vai sair agora, tranquilo Beleza, muito pro coligir com o veículo Nem bati ninguém Ah, não, bati sim, tava no retrovisor Sem querer, sem querer Mas, né Prioridade pra quem tem um caminhão gigante, né Vambora, vamos continuar aqui Opa, irmão, calma aí, irmão Calma aí, irmão Também não tô dando seta, né É que eu tô jogando pelo teclado É hora de ter jogado pelo controle, né Ficaria um pouco mais fácil Vamos sentar um pé aqui Vamos ver se ele vai falar Que a gente tá a alta velocidade Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Continua em la direita E volta a sair à direita Tranquilo, tranquilo Vai pagar a multinha Salga à direita Vou sair pela direita Vou pegar o controle aqui, velho Na próxima reta vou usar o controle Que fica melhor Porque senão já era, né Uma coisa interessante que eu acabei vendo ali Dei uma pausa aqui É que colocaram o Experimental DirectX 11 Experimental DirectX 11 Esse jogo só tinha DirectX 9 e 10 Então já tô fazendo por uma versão DirectX 11 Isso vai melhorar um pouco a FPS Vai melhorar um pouco não Bastante Continua em la derecha E continua em RECTO Tranquilo, tranquilo Sem olhar a GPS Ele tá mandando um pouco só aqui Vai recto Tá como um RECTO Vamos RECTO, né, mano Ele tá mandando Se joga bonito demais, hein, mano Que isso Se vocês quiserem jogar online Dá pra gente jogar, mano É só vocês deixar bastante like nesse vídeo aí Que eu vou saber Aí a gente faz um onlinezinho, mano Colocaram novas coisas também Pro rebox, se eu não me engano Acho que é... Suspensão Algumas coisas diferentes ali Vou botar bastante atualização Precaução Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Tranquilo 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 Já tirei o pé já Estou 80 Essa pista é quanto? Que eu não vi É 80, será? Uns 80 aqui Vivo feliz Em minha casa Não, não é 80 não Aquele carro Ele tá muito rápido, mano Se eu não me engano Agora dá pra você comprar Garagens online Agora, como que funciona isso? A gente pode dar uma olhada Depois que chegar na cidade lá, mano Esse cara aqui Tá me travando Nesse local aqui, cara Não consigo sair desse aqui Vou cortar ele Tô vendo Ninguém no retrovisor ali Agora apareceu um cara, mano Agora você vai esperar Deixa eu passar esse cara aqui Que ele tá muito lerdo, mano Aí, tranquilidade Vamos aquela buzinada pra ele Já vou falar pra ele Que eu vou virar pra direita aqui Tranquilo Vou ficar com a direita aqui, nossa Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Tranquilo, tranquilo Já tirei o pé Esse cara aqui é bom, mano É bom que ele vá avisando Se a gente tá muito rápido Se tá devagar Continua em la derecha E vuelva a sair a la derecha Tranquilo A gente vai continuar a direita E vai sair a direita Salga a la derecha Tá bom, tranquilo Tranquilo, sai de novo ou vai reto? Vaya recto Beleza, vou recto Ele tá me respondendo Fala e responde Isso é bom Mantente a la derecha Tranquilo, tranquilo Mantei a direita? Vamos a direita então Ele tá mandando manter direita Até aqui que é a direita que eu sei, né? Mano, se eu estiver indo errado Eu não tô olhando GPS não Tô falando com vocês Eu não tô olhando Eu não tô olhando reto aqui, velho Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Tranquilo Mantente a la esquerda A esquerda Então é pra cá Até porque senão nós ia voltar lá pra cima, né? Meio que uma rotatória aquilo ali Vambora Vamos continuar aqui Nossa, imagina isso aqui no online, cara É muita gente, né? Eu já vi servidor com mais de 800 pessoas, velho Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Tranquilo Oh, Karen é chato também, mano Toda hora, mano É bom que a gente não toma multa, né? Vamos continuar aqui Está quase chegando ao nosso destino Por que eu sei que a gente está quase chegando? Porque o destino é perto, né, mano? Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Meu Deus Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Esse carinha Nossa, eu queria ver muito um BR fazendo isso aqui, velho Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Tirei o pé do acelerador Só estou deixando o carro ali sozinho Olha, tem um radar Vamos continuar Não, não era para ali que eu tinha que entrar, não? Houve uma plaquinha ali com o nome O que está acontecendo aqui na frente, rapaz? Que isso? Algum carro virando ali? Um caminhãozão? Hum, está tendo batida aqui, velho O que está acontecendo aqui, mano? Calma aí, deixa eu ver o que é isso Vai lá, irmão Vai lá, vai lá, vai lá Minha vez agora Aí, chegou a minha vez agora Ainda bem, o cara estava Está tranquilo, está limpo para mim Já virei à esquerda, de boa Vamos continuar aqui Vamos continuar Vamos continuar Ah, está tendo um acidente aqui, ó Hum, aconteceu alguma merda Ixi, o carro pegou fogo, mano Olha ali O carro pegou fogo, velho Que isso, jovem Isso aí é novo Dos caras Estão apagando o carro ali Com o carro de bombeiro e tal Eu nunca vi isso não, tá ligado? Pode ser velho já pra caramba Eu estou boiando Porque tem tempo que eu não jogo o Aerotrunk Mas achei interessante Alguns tipos de acidente no meio da estrada, né Que sempre tem Aquele ali o carro pegou fogo Aí já era, né Vamos embora para a nossa estrada aqui Que está demorando, hein Caramba Só não peguei o caminho errado Até agora o cara não falou nada Que eu peguei o caminho errado Então tá tranquilo Só acho que eu estou na pista errada Eu tenho que virar um pouco para a direita aqui Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Ele só fala isso, esse desgramado, né Tranquilo E as outras línguas? Será que é interessante ouvir as outras línguas? Calma aí Deixa eu... Bom, coloquei uma outra pessoa Para falar em espanhol também Agora vamos ver como é que é a voz Vamos ficar um pouquinho mais de velocidade Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Ah, mulher Baneirinho Tento todo do homem, toda mulher E você escolhe, tá ligado? Qual que você quer Vou deixar um pouco dela aqui A gente já tá quase chegando ao nosso destino Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro De longe eu avistava Agar o banho De longe Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Tranquilo, já tô tirando o pé já 79 O máximo aqui é 80 Eu configurei no controle Uma tecla para poder Mante a velocidade Só que eu esqueci com a tecla Então, vou apertar nenhum Continue na esquerda E continue recto Continue na esquerda Então tem que vir pra cá Vaya recto Precaução Por favor, tenha em conta a velocidade Mais um acidente de estrada Ixi, aquele ali foi foda Aquele ali Soltou as paradas Tudo ruim Que tava atrás, mano Aqueles ferrinho ali na leve, não Continue na direita E vuelva a sair Vira na direita Tranquilo Vamos virar pra direita E sair pela direita Salga na direita É, é aqui que tá mandando a gente sair Fazendo a curvinha aqui Tranquilamente Tranquilinho Acho que a gente já tá chegando a cidade Que essa viagem tá um pouquinho longa já, hein Caramba Pra mim tem 24 minutos O que que é isso aqui agora? Mais um acidente, cara Rapaz Tá difícil Esse acidente aqui toda hora Olha isso Vambora Vamos continuar aqui Se eu ficar parado aqui Vai ter outro acidente ainda Vambora continuar Ele tá quase Agora já tem certeza A gente tá chegando Vaya recto Vaya recto Ué, mas que que eu tenho culpa? Se ele tá com pressa de receber Nossa, você queria eu bater Eu não vi que a câmera tava Tava ruim Eu tô na minha velocidade máxima aqui Olha isso Tempo de entrega Precaução Por favor Tenga em conta La velocidade Ah, não dá não Agora eu tô com pressa Senão eu não ganho nada Vambora Se eu não for ver um radarzinho Eu vou dar aquela freada Precaução Por favor Tenga em conta La velocidade Tá, a gente já tá quase chegando Aqui na cidadezinha Eu não mostrei muito Com a câmera de fora Que eu tava com controle Mas olha como é que fica Com a câmera de fora O jogo é bonito demais Olha isso O caminhãozinho Tá top também Vamos assim Até chegar lá dentro Da cidade Eu acho que eu não vou ganhar nada Tá ligado Porque eu meio que me atrasei Para entregar Olha aí Top, top, top Deixa eu ir freando assim Senão eu bato na traseira Aí Vambora 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 Correto É reto Não falou nada Correto Não tá falando nada Continua a la derecha E vuelva a girar a la derecha Tranquilo A gente vai ter que virar a direita Aqui Gira a la derecha Tranquilo Só que o sinal fechou O cara está no sinal vermelho O cara ali tá pálido Aquele cara ali tá pálido Pra caramba Olha esse cara aqui E vem Menino Solzinho Solzinho De graça Tranquilo Sol de graça Agora eu vou virar a direita Vira a direita Este preparado para girar a la izquierda Aqui não Essa é a próxima Aqui Gira a la izquierda Tranquilo Tranquilo Foi um bom viaje Foi uma boa viagem Chegamos aqui no local Já está enter Tem a forma padrão Eu vou nessa aqui Isso aqui que ele dá mais ponto Deixa eu deixar só na posição aqui Rui de terceira pessoa fica fácil Mas eu quero mostrar pra vocês como é que é De terceira Opa Vamos virar aqui pra esquerda Isso vai reto Agora sim Agora vem reto pra cá Calma Virar um pouquinho aqui pra Caminhão pra direita Pra carga aí um pouquinho pra esquerda Agora sim Abra um pouquinho Agora sim Mas a gente vai fechando Pra poder ir certinho Colocar Aí Agora tá indo certo Agora tá indo certo Calma Calma Vamos fechando aqui Tranquilo Aí Stop Top Top Virando tudo Tranquilo Ae A carga A interessante É que é a carga Vamos deixar um pouquinho de ré Pronto T Vou botar aqui Tá descendo o pézinho ali Terminamos 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 a nossa entrega Vamos ver o que a gente vai ganhar Qual que é o prejuízo Ganhamos bastante XP Quase subimos pra 39 Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Jogamos aí com o novo GPS que tem Se você quiser E tiver o jogo É só atualizar É 1.7 GB 5 É 1.7 GB Então É bastante Pra esse jogo Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fim Tchau 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 Tchau